Tem que gravar. Cabe, Agnaldo? Cabe. Tem brinquilatura que tem que ficar. Ela já é grande pra isso aí mesmo. Ah, você já comprou? Qual o seu tamanho, né? Cadê? É pra mãe. Tem que pegar sua mãe também, tá? É a geladeira. Como que é, Agnaldo? Tá? A Pri, ó. Só o nome. A Tébia também. Se ela tiver fugindo, você vai acompanhar ela. Lembra aqui, ó. Porque ela tá... Ela escolou um ponto. Chorou? Ela podia se morçar. Ah, ela tá aqui. Nossa senhora, mas... Você ficou... Já tinha quase 30. Ela até assustou, ela não podia... Cesárea. Ela não podia subir escada, apesar de ser o bem. Ai, pai, tô com preguida de gravar. Grava aí, mãe. Grava aí. Grava aí. Grava aí. Como dá trabalho a menina e... Tá bom. Menina é bonzinha, mas ter filho assim, um atrás do outro, como ela fez... Ela é corajosa. Não quero gravar tudo. Eu choro, menina. Corta. Você é Mariana, é? Você tem família da Mariana? Não. Grava a sua tia aí. Eu pensei que você já tava lá em cima. Grava aqui, mulher. Grava pra quê, ó. Também. Grava pra quê? Já pegou ela no vídeo antes? Qual o pedaço da colunha? Tá gravando aí. Ai, não pega o rosto dela? Qual o pedaço? Pega meu rosto. Cadê o outro pedaço? Mas eu falei que ia fazer um vídeo e ia ser o primeiro a falar. Tô falando. Passa pra outra turma aí, ó. Pega esse aqui, ó. Pega lá. Ali, ó. Vai, Yasmin. Vai, Yasmin. Aproveita. Né, rapadura? Ela já tava me filmando? Pronto. Quem quer pamunha? Essa daqui é a nossa vizinha, viu? Hoje a gente pamunha. Vizinha estirida que vem fazer terapia. Psicóloga. 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 Doutora Clonice. Doutora Clonice. Doutora Clonice. Eita, nóis. Ajudou alguma coisa? Terapia? Ajudou, né? Sim. Filma ela aí, não. Ela aí da terapia. Sempre ajuda, né? Sempre. Viu umas meninas lá na sala? Falou que vinha hoje lá da casa da mãe dela. Se deu um negócio nela. Sim. Suelinho. Aí deu falta de ar. Isso é provocado de ansiedade. Ansiedade. Eu acho que assim, na hora da prova, eu faço aí. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Já foi. Já foi. As meninas lá na sala. E ela na sala ainda. Porque na verdade, a ansiedade, ela provoca, ela causa isso ali. Vai lá. Vai lá. Nós não vão deixar fumar. Vai lá, vai lá. Nós não vão deixar fumar. Vai lá, vai lá. Ele vem sem você, tá? Eu vou, eu vou dar falta ver se tem. Eu não tava, não. Não, por isso que eu tava lá. Não, por isso que eu tava lá. É uma coisa comum. Você vai dar tão inchada. Tá? Vai lá. Vai lá.